Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais Vivação HQ. Hoje estou na ressaca da live, a live foi incrível. Obrigado a vocês que participaram ao vivo. Quem não participou não tem problema, vai lá que a live está gravada, obrigado de coração. E hoje eu venho trazer para vocês 6 filmaços, filmes ótimos para você assistir. Então fica até o final do vídeo, mas antes de mais nada, larga a mão no like gostoso. Já sabe, like a raiz é no começo do vídeo, se inscreva nesse canal, fica com a gente aqui. Estou com muito carinho quase todos os dias da semana. Siga-nos no Instagram, no Instagram está o link na descrição e também eu deixo as listas de tudo no Instagram. Inclusive no final do vídeo também tem a lista desse vídeo lá, vai lá para você printar, tá bom? Antes de continuar pessoal, um recado rapidinho para vocês. Você já pensou e imaginou em criar a sua própria HQ e o melhor ainda, pelo celular? Muito legal, né? Bom, se você quer saber como, eu vou te apresentar o e-book que se chama Faça Sua HQ Pelo Celular. Você vai gostar demais, vai aprender lições sobre narrativas, roteiros e até mesmo sobre ilustrações. Gostou da ideia? Ficou interessado? Vou deixar o link na descrição para você baixar aqui, tá bom? Vai lá. Tá, então vamos começar. O filme número 1 se chama Sem Escalas. É um filme que está na Amazon Prime Video. Imagina um filme frenético. Você gosta que eu falo frenético, né? Meu, é um filme muito bom, que tem o Liam Neeson, que é o ator que eu adoro. Esse filme é do ano de 2014. É um filme que conta a história de um cara que ele é segurança de avião, né? Na verdade ele trabalha ali na parte da segurança de todo o esquema, desde a decolagem, tudo o que acontece dentro do avião. Então ele está dentro de um voo, até que ele acaba recebendo uma mensagem de um possível terrorista que começa a ameaçar matar uma pessoa a cada 20 minutos, caso não seja depositado um milhão e meio de dólares na conta dele. E o filme é muito tenso, porque coisas bizarras começam a acontecer nesse avião. E ele tem que fazer de tudo para parar esse avião, para parar esse terrorista. Ele não sabe como, porque ele não sabe de onde vêm as mensagens. Várias pessoas começam a ser suspeitas dentro do voo. E o filme é muito frenético, com um final muito legal. Um filme que você vai adorar. Se você quer um filme frenético, com muita ação ou em momentos tensos, eu tenho certeza que você vai gostar de 100 escalas na Amazon Prime Video. Número 2 também é um filme da Amazon Prime, que se chama O Canal. Esse filme é um filme terror, com suspense psicológico. É um terrorzão, tá? Você vai ver, pelo menos me deu um mó cagaço esse filme. Esse filme é do ano de 2015, conta a história de um arquivista de cinema, que vai morar numa casa, uma espécie de um interior, um lugar distante da cidade, com a esposa grávida. E ali eles começam a reparar umas coisas estranhas na casa, especialmente esse arquivista. Até que então ele encontra uns arquivos de cinema do ano de 1900, e ele começa a descobrir crimes bizarros envolvendo esses arquivos. Começa a ir atrás disso, até que acontece um fato muito trágico na vida dele, vocês vão entender. E ele vai se aprofundando cada vez mais a isso, ele vai começar a pirar o cabeção. O cara começa a pirar totalmente. É um filme que tem muitos momentos tensos, e tem um final bem de engolisseco. Aquele final revoltante, mas eu acho um filme muito bom. Aquele final que você fala, meu, esse filme é só pra ver uma vez. Mas é filme de terror, então se você quer a matemática mais pesada, mais densa, assista esse filme O Canal. Eu, particularmente, acho muito bom esse filme. O número 3 está na HBO Max. Olha a qualidade da HBO Max. Esse filme se chama O Abutre, é com o Jake Gyllenhaal, e é um ator que eu gosto muito. É um filme do ano de 2014, tenso, matemática pesada também, que conta a história de um dos paparazzis, digamos assim, que eles acabam quebrando a linha da ética em alguns momentos. Então, esse personagem, que é interpretado pelo Jake Gyllenhaal, ele acaba entrando nesse meio com uma câmera, ele acaba descobrindo que filmar acidentes pode dar uma boa grana, e ele começa a ultrapassar essa linha, né? Até o quanto aquele é natural, o quanto ele começa a fazer realmente pra causar acidentes, pra ele ganhar uma boa grana, e ele está insano esse cara. A transformação de personagem dele foi incrível nesse filme. Esse filme tem mais de nota 8 no IMDB. Eu acho que ele concorreu a Oscar na data também, não sei se ele ganhou, enfim, acho que não. Mas é um filmaço muito tenso, muito denso, que fala muito sobre a ética moral, sobre essa questão dos paparazzis, até o quanto eles vão, né? Alguns, na verdade, não são todos, mas muitos quebram essa barreira da ética, e ele está impressionante, a interpretação dele. Foi uma das melhores interpretações que eu já vi desse ator. Emagreceu pra caramba, mas o psicológico dele bem afetado. Eu sei que ele fez um estudo de personagem muito grande pra realizar esse trabalho. Assistam que vocês vão gostar demais. O número 4 se chama Lá em uma Jornada para Casa. Esse filme está na HBO Max, também está na Amazon Prime, eu tenho quase certeza. Depois eu confiro, mas eu acho que também está na Amazon Prime. Mas eu estou indicando pra HBO Max. Esse filme é um filme também que tem mais de nota 8 no IMDB. É um filme que tem mais de 90% de aceitação. É um filme incrível, de 2016, que conta a história de um menino, que ele acaba se perdendo da sua família ali na Índia, e ele fica a mais de mil e poucos quilômetros longe da família. Vai acontecer, tem um fato lá que vai acontecer, vocês vão entender o porquê. E é muito doloroso você ver o olhar desse menino. O que ele não sabe, ele não sabe se comunicar com as pessoas do local e tudo mais, até que ele vai parar num orfanato. E ele é adotado por um casal de australianos, que inclusive a mãe é a Nicole Kidman. A Nicole Kidman está bem demais nesse papel. Sério, você não tem noção. É uma história real, tá? E ali ele, depois de 25 anos, ele resolve procurar a família dele real, digamos assim, a família dele biológica. E ele quer fazer de tudo pra ir atrás da família biológica e conhecer. E é uma história muito linda, muito emocionante, com interpretações magistrais. É um filme que, se você já viu, eu tenho certeza que você vai gostar. Já assistiu esse filme? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber também de vocês qual foi o último melhor filme que você assistiu. Comenta aí, não importa a data, o ano, tá bom? O número 5 agora é da Netflix. Se chama O Céu Vermelho Sangue. É um filme de 2021. Semana passada saiu. Eu fiquei impressionado com a minha qualidade desse filme. Eu gostei demais porque é um filme que ele consegue misturar camadas de terror com suspense, com drama, de uma forma muito legal, que você não fica perdido na trama. Porque conta a história, basicamente, de um voo, né? Se passa ali num voo, uma mãe com seu filho está embarcando por um determinado lugar, você começa entendendo que ela tem algum problema, alguma doença, algo do tipo. E o que acaba acontecendo é que no meio do voo, acontecem lá umas coisas dentro do avião e ela começa a se transformar numa espécie de vampira. Só no que não é aquele vampiro tradicional com poderzinho, que voa, com aquelas coisas todas. É um tanto, achei bem realista a forma que eles fizeram. Até os dentes, a maquiagem. Eles são fragilizados e ela acaba fatalmente mordendo outras pessoas. Outras pessoas começam a virar também ali vampiros, né? Mas não vai pensando que é um filme bobo, não. É um filme que tem uma carga dramática grande. Ele consegue ser um filme de terror com barra suspense, com uma carga dramática muito grande, porque tem um menininho, que é o filho dela, e ele faz de tudo pra proteger a mãe. Na verdade, você vai entender que ela não é uma pessoa má, mas ela tem que fazer algumas coisas ali pra proteger o seu filho e pra proteger a si mesmo. E é muito legal esse filme. Achei super bacana, foi um acerto bom da Netflix. O número 6 se chama Antônia, Uma Sinfonia. Recém colocado no catálogo também, filmaço. 2019. Essa história se passa nos anos 20 ali, em meio aos anos 20, até nos anos 30 e poucos a história contada no filme, né? É uma história real. E conta a história da Antônia, que ela era chamada de Willy na época. E ela era uma moça que era apaixonada por música clássica, ela ficava sonhando em se tornar maestrina. Então ela tinha esse sonho, já era pianista, não se destacava muito como pianista, mas o sonho dela era ser maestrina. Só que era um universo, na época, predominantemente composto por homens. Então ela teve que lutar contra o preconceito. Na verdade, assim, a música não se importa com o gênero, né? Então você tem que ser bom naquilo que você faz, independente de você ser homem ou mulher. Então essa é a minha opinião, abri uma aspas aqui, e era isso que ela queria provar. Que ela poderia ser tão boa quanto um homem, regendo. E o filme é incrível. Ela vai em busca da família, tem vários debates ali sociais no meio, algumas outras questões também que você tem que assistir o filme pra entender. É um filme muito bonito. É um romance de época até a página 2, porque não trata-se só do romancezinho que ela tem no meio disso. Você vai entender porque eu tô falando de romancezinho. Mas é um filme incrível. Esse filme tem mais de 90% de aceitação das pessoas. A maioria das pessoas que assistem gostam. Se você quer um filme de época, com um pouco de romance, com drama, uma história inspiradora, assistam esse filme Antônia, Uma Sinfonia. Gostaram da lista? Espero muito que sim, pessoal. Volta ainda essa semana. Um beijo no coração de todos. Fica com a gente. Até a próxima, hein? Até nóis. Tchau, tchau, tchau.